A CIDADE NO BRASIL Ok, tenho que encontrar um carro roubado e ir até um ponto de entrega. O truque é evitar a polícia. A CIDADE NO BRASIL Ele pode ter trocado de carro. A CIDADE NO BRASIL Esse desgraçado não vai fugir. Música Esquadra, aqui é 821, Adam. Estamos retornando. Câmbio. Câmbio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo certo? A CIDADE NO BRASIL 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 Os carregamentos vieram da Europa Central. Como ele chegou até aqui, ainda não foi descoberto. A polícia disse que tudo indica que a operação faz parte de um plano maior, mas não entrou em detalhes. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você quer, é sua. Ela faz um boquete maravilhoso. Eles não sabiam o que eu estava estudando. Nós temos que tirar esse cara da nossa bola de uma vez por todas. Estou ficando cansado de limpar tudo depois daquela punhalada de hoje. Ele só pensa nele mesmo. Ele é um baba-ovo. É isso mesmo que você disse. Você é um gênio. A verdade é que, mesmo que ele não fosse um mentiroso, eu não consigo aguentar aquela barba vermelha imbecil e aquela maldita voz enjoada. Eu juro que quando ele está no prédio, dá para ouvir ele lá em Edgewater. Eu vou te contar, mas você não pode contar isso para ninguém. Aquele babaca duas caras, você não vai acreditar, ofereceu a mulher dele para fuderem. Eu ouvi. Ele falou exatamente. Se você quer, é sua. Ela faz um boquete maravilhoso. Eles não sabiam o que eu estava estudando. Nós temos que tirar esse cara da nossa cola de uma vez por todas. Então, vamos lá.